A todas as mulheres do Sertão Central, nós queremos trazer aqui o nosso abraço de resistência, de luta contra essa reforma da Previdência que está sendo discutida aí no Congresso Nacional, contra a reforma trabalhista, que vem atingir de cheio a todas as mulheres, principalmente as mulheres rurais, que vão sofrer muito mais com a reforma da Previdência, mas também nós não podemos esquecer que as mulheres professoras que hoje, para se aposentar, elas precisam apenas de 25 anos de serviço, de contribuição, assim como serviço e 50 de idade. Se for professora mulher, se for auxiliar de serviço, bem como outros cargos, ela precisa de 30 anos e 55, passando a reforma, homens e mulheres vão contribuir até os 65 anos. Então, é uma reforma maldosa, onde esse presidente, que não é um presidente legítimo, que não foi eleito pelo voto popular, ele veio de carona na chapa Dilma, então, que, na verdade, golpeou aí o nosso país, principalmente aos trabalhadores que hoje estão sofrendo na pele a recessão no nosso país, principalmente dizendo que o motivo da reforma é porque não tem, a reforma é necessária, segundo o Michel Temer, porque está quebrada a Previdência, isso não é verdade. Como ele é um causador do golpe, juntamente com todos os empresários desse país, principalmente pela Fiesp, então, agora, esses empresários, eles querem resposta do que investir para poder estar hoje no governo. E aí, no dia 8, hoje, dia da mulher, nós só podemos dizer não a essa reforma, nós não vamos permitir que as duras lutas que nós tivemos durante toda a história do nosso país, luta pela democracia, luta pelo voto popular, luta pela aposentadoria, venha a cair por terra os nossos direitos. Nós dizemos não a reforma da Previdência, mas nós dizemos, principalmente, a todas as mulheres, eu, enquanto mulher, e a todas as mulheres, dizer que nós precisamos resistir, resistir e não desistir jamais. Vamos ocupar as ruas, e aqui eu convido, desde já, para, no dia 15, ocuparmos as ruas desse município, também dizendo não ao relatório que vai ser entregue no Congresso, e esse relatório, ele vai ser o motivo da aceleração do projeto que pode ser votado aí antes do mês de maio, porque o presente que o Michel Temer quer dar aos trabalhadores é a reforma da Previdência. E nós vamos dizer para ele, a todos os deputados e senadores, que nós não concordamos com essa reforma. E vamos estar colocando a foto de cada deputado que votar contra o trabalhador. Nós não queremos chamar de golpistas os deputados e senadores que votaram contra os trabalhadores, mas se for preciso, nós vamos colocar nas redes sociais. Então, a todas as mulheres desse país, não a reforma da Previdência, a todas as mulheres desse país, dizer que nós vamos resistir até o fim.